Música Seguinte, nós temos aqui um cubo mágico, um baralho com várias cartas diferentes e o meu irmão do canal Rafael Pato TV, se inscrevam lá depois desse vídeo E seguinte, Rafa, eu quero que você fique embaralhando esse cubo mágico aqui, por favor Esse? É, embaralhe esse cubo mágico aqui em frente à câmera, por favor Deixa eu me arrumar aqui Aqui, pode embaralhando Enquanto isso, Rafa, eu vou passando as cartas assim, ó E você me manda parar quando você quiser, ok? Para Aqui? Grande pergunta, tem certeza ou quer mudar? Não, eu quero mudar, sabe? Então vai, de novo, vamos passar Aí, para Aqui? Tem certeza ou quer mudar? Não, agora é ir Agora é ir Beleza, então, ó Seguinte Tá vendo essa carta aqui? Tô Então Vou pegar essa carta aqui, Rafa E vou rasgar ela aqui Desse jeito E Pronto Fiz o pedacinho subido Onde que foi? Eu não sei É o que vamos descobrir Já terminou de embaralhar? É Então, embaralhe bastante, por favor, para deixar bem misturado Pronto? Você sabe, Rafa, por que que essa mágica vai usar o cubo mágico? Por que? Então, deixa eu te explicar, Rafa O que acontece é o seguinte A gente não vai usar esse cubo mágico à toa Não sei se você sabe, Rafa, mas O nome do cubo mágico é cubo mágico, certo? Sim Pois bem, Rafa Ele vai ser o mágico de hoje A gente vai resolver ele aqui enquanto isso E lembrando, vamos recapitular tudo, Rafa Você embaralhou o cubo bastante Sim Eu pedi para você embaralhar quantas vezes você quisesse, não é verdade? Sim Depois disso, eu pedi para que você, eu espalhei as cartas no baralho Fiquei passando com o dedo E você pediu para eu parar em algum lugar que você quis, certo? Sim Quando a gente parou, a gente pegou no coringa Do baralho, né? Sim Porque o coringa é do baralho Então, cortei um pedacinho dele Um pedaço da carta Tanto que dá até para ver aqui Que tem um pedaço faltando Como já tinha feito no começo da mágica E eu tinha pegado esse pedacinho E feito ele sumir Não é verdade? Sim Pois bem, depois disso você terminou o cubo E agora eu estou resolvendo ele aqui Não muito rapidamente, né? Porque não vai ser um negócio tipo Nossa, terminou o cubo em 11 segundos Mas só para resolver o cubo mesmo, né? Para a gente conseguir fazer a mágica de hoje Eu estou quase terminando aqui Só falta um pouquinho E a gente já vai terminar o cubo aqui, ó A gente está procurando aqui Deixa eu ver Aqui, ó Mais um pouquinho Já estou resolvendo a parte de cima do cubo, ó Eu resolvi aqui e aqui Aí eu já passo aqui para Sinalizar, né? Estou travando aqui É, é o cubo de 1,99, sabe? É aquele cubo Baratinho Feito de plástico e pronto Já terminei aqui Só falta virar isso aqui E pronto Terminamos o cubo Porém, ainda falta um pedacinho da carta, Rafa É Ainda falta um pedacinho Sabe o que é uma coisa interessante, Rafa? O quê? Porque resolvendo o cubo Eu consegui descobrir A sua carta Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra Mas resolvendo com o mágico Descobri onde está a sua carta Onde está? Sua carta está bem aqui, olha só A gente tira uma peça E dentro Tem um pedacinho de carta Verdade A gente Tira o pedacinho de carta aqui, ó Se eu conseguir tirar Não, já estou conseguindo aqui Pronto Um pedacinho de carta Pode ver que não tem mais nada Que realmente, Rafa O pedacinho que estava faltando aqui da sua carta, ó Incrível, não é? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Para ver mais mágicas que nem essa E até a próxima